Frequento aqui no Instituto já há oito anos. Muitas pessoas me perguntam, como que você é tão feliz todo o tempo? Porque eu me sinto feliz todo o tempo, porque as atividades que eu sempre faço, que sempre me passam aqui, muitas palestras que fazem a gente crescer, e me sinto muito, muito leve, muito feliz. Estou aqui na turma do Pilates há quatro anos, e o Instituto é muito importante. Eu vejo em todos os sentidos, em todas as ações que eles fazem. O que eu tento passar para as outras mulheres são a importância de fazer atividades físicas, como o Pilates, que me ajudou muito, procuro em fazer o melhor para se sentir bem. Eu pratico Zumba também já há uns bons anos, e isso me proporciona uma vitalidade, uma leveza. Mulher, a gente também engloba muita coisa. A gente trabalha, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é dona de casa. Com tantas atividades, você fizer uma atividade física, e isso vai te dar muito mais disposição. Sempre que posso, chamo todas as minhas conhecidas, amigas, para a gente poder fazer uma atividade. O Instituto Fanduário, na parte do Rio Grande, proporciona saúde, alegria e bem-estar. Eu só estou em pé hoje por causa da yoga. E se não fosse a yoga, eu estava na cadeira de volta. Então, eu chamo você, mulher, para vir fazer yoga aqui no Instituto. Namastê!